E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Katana Zero, jogo de plataforma 2D, meio diferentão, disponível para Nintendo Switch, computador, por enquanto, acredito que mais pra frente possa ter sido lançado para outras plataformas. É um jogo com uma temática um pouco pesada, então eu já deixo avisado a vocês que tem coisas aí um pouco fortes, apesar dos gráficos pixelados, não é mesmo? E vamos lá, hoje a gente vai fazer mais uma área. Muito bem, como todo episódio a gente começa a ir no sonho, jogando uma bolinha com a menininha, chega o cientista falando algumas bobagens, toma um desacerto, o cara dá um desacerto na menininha também, que parece virar um peixe, e depois é a nossa vez. A gente acorda meio afoito e alguns dias, sete dias restam. A gente ainda não sabe o que isso significa. Por favor, entre, pode se sentar. A gente vai aqui no psicólogo, e na nossa gameplay, a gente está tentando deixar esse psicólogo na pistola, então a gente fica pulando o diálogo dele. Oh, droga, não deu tempo. Nesse ritmo, só me deu meu remédio, não me interrompa. Como eu ia dizendo, só me dá o meu remédio logo. Eu disse para não me interromper. Como eu ia dizendo, só me dá o meu remédio logo. Não me interrompa. O bicho vai ficando brabo. Como eu ia dizendo. Hora de você ir embora. Fique quieto. Muito bem, ele vai aplicar um medicamento, a gente não sabe do que se trata. Não sabe se é um problema que a gente tem de saúde, precisa desse remédio. Ou se tem a ver com a nossa cabeça, nossos probleminhas. Aqui está a missão, resolva o problema e volte quando estiver pronto, disposto a falar. Ah, e mais uma coisa. Sabia que os noticiários estão te chamando de o dragão? Sabe do que eles deveriam estar te chamando? De nada. Que tal exercer um mísero nível de descrição e parar de chamar a atenção? Sai daqui agora. Eu não mencionei, a gente é um samurai, né? Um samurai pouco diferenciado. Aí ele passa a pastinha aí do nosso alvo, que pouco importa, porque no final da fase você sempre encontra o ovo. E a gente já começa aí. Tem a ligação, a gente se liga na cara mesmo. O menininho coloca uma música. Uma música nesse jogo até que é legal. A gente já começa a simulação. Não importa o que parece se você... Sai nas luzes, talvez não importa. Vamos entrar aqui com cautela. Rapaz, a nossa chute decapitou o guarda. Credo! Opa! Parece que alguém chegou antes da gente, hein? Tem um cara pendurado na parede, é difícil, tá aí doido. Parece até uns espetos. Tem outro cara aqui na parede também com espeto. A gente vai aqui pra última sela. E... É Fá e o An, o corpo ainda está quente. Esse é o nosso alvo. Dragão, você está cercado? Renda-se ou responderemos com força máxima. Muito bem. O que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar... Uh! A gente vai tentar ir com calma. Sem chamar a atenção dos guardas. Os guardas são bem espertinhos mesmo. Será que a gente vai conseguir de primeira? Eu duvido. Muito bem, a gente voltou aqui. Estamos segurando o CTRL pra fazer menos barulho. Uh! Deu certo! Que beleza! Sim, isso vai dar certo. Muito bem. Aqui é um pouco diferente. Tem essa garrafa. A gente vai pegá-la. Vamos descer aqui. Vamos jogar a garrafa pra cá. Deu muito errado. Esperar o guarda passar. A gente extraiu o primeiro. Depois de uma certa distância, não tem problema correr. Olha só. Esse aqui é interessante. O guarda tá pra lá, certo? Não tem como se esconder. Então a gente entrar nessa sala. Que tá numa situação horrível. Espero o guarda passar. A hora que ele parar, a gente sai. E ó. Vaza! Passamos pelo guarda meio na loucura, viu? É muito importante desviar das luzes. Muito bem. O segundo banco. Chegamos no quarto banco. Como é que o guarda não está vendo a gente? Esses guardas são horríveis. Tá meio tenso, viu? Tem um caparadinho aqui. Chegamos no piso. É meio tenso, viu? Esperar a luz ir pra lá. É muita coisa ao mesmo tempo. Beleza. A gente está escondido. Tem que lembrar que a gente não pode erguer. Não pode andar pra frente. Um pouco menos tenso agora. Ah, o tempo! O tempo! A gente tem um tempo que está acabando. Conseguimos! A gente esqueceu pro completo tempo. Nossos empregadores creem que seu desempenho exemplar merece elogios. Digno de nota é o seu esforço para reduzir os danos colaterais fazendo uso de sua furtividade. Bom trabalho, vá para casa e descanse. Muito bem. Por que que a gente fez isso? Porque a gente descobriu aí, através de um escrito malware, que existem skins de espadas. Eu não sei se são só skins ou elas têm propriedades diferenciadas. Para conseguir essas espadas, é necessário fazer algumas coisas. E nessa área da prisão, que é a quarta área, é necessário não matar nenhum guarda. Agora nós vamos passar por aqui. Ei, preciso do meu remédio. Ajude um velho veterano. Matei! Seis cromagos da guerra. A gente passa direto. Perdi a minha perna nessa guerra. Você passa reto. Eu também servi. Não sei se... O que? Com cromagos? Vocês parecem com cromagos. Ó louco. Por que deixamos... Nossa. Vamos pular esse diálogo. Está meio pesado. O veterano está meio chateado. Eu só vou falar que recebi minha... Não foi isso que eu escolhi. Socorro, alguém me ajuda. Eu não escolhi matar ele, não. Eu não escolhi isso. Poxa. Não tem problema. Faz parte, aconteceu. Muito bem. Faz parte do jogo essa confusão. Deu um espasmo e acabou tomando outra atitude. Bom. Se tudo der certo, aparece essa maletinha. E a gente passa nela e ó. Pegou a chave protótipo. E ganhamos até um achievement. Eu agradeço ao amigo aí pela dica. Vai valorizar muito a nossa gameplay. Vamos seguir em frente. Essa menininha, a gente vai conversar com ela. Porque parece que faz parte mais forte, sim, da história. Finalmente se apareceu. Um cara deixou isso pra você. Parece um filme. Quem te entregou isso? Sei lá. Um cara com cabelo ridículo. Ele só disse que era pra te entregar em mãos. Então. Posso assistir? É, eu acho que... Que? Não, não. Não. Claro, por que não? Do que tá falando? São grandes demais. Onde a gente colocaria eles? Acho que a gente cometeu um erro. Não, cara. Eu tô falando de 3 miniaturas. Não acho que ficariam irados no apartamento? E os dinossauros em miniatura? Pensa nisso, cara. Soltando fumaça. Pegando passageiros. Tipo. Sabe como é. Preciso demais. Não. Não. Fica a moral. Beleza. Vamos. E se for a polícia? Se for entregador de pizza? Bom, vamos enrolar. Quero fumar. Maneiro. Tem muitas drogas ali, parece. Muitas árvores. Vixe. Já quebrou o dente. Quebrou tudo. Fiquei sabendo que é uma festa rolando aqui. Quem quer se divertir? Ei, cara, gente. Ih, morreu. Acho que foi demais pra ele, hein? E você, hein? Gosta de se divertir? O que foi isso? Não foi de verdade, não se preocupe. Ok, se você diz. Eu acho que devo ir embora. Tchau. Ah, que bom que ela vai embora, né? Que música é essa? Dava pra ouvir da minha limusine. Vocês não têm um batistaca? Por favor, pare. Ah não, seu amigo queimou a largada. E eu e você, a gente tá só começando. Nossa, cara, o zóio é regalado. Olha lá, os vizinhos de Aelvis. Aparentemente, ele matou os vizinhos nossos por causa dos nossos pesadelos. Vai começar outro pesadelo. A gente vai encerrando por aqui. Tentou explorar melhor. Vou parar, vou parar. Não vou mostrar nada. O que eu estava dizendo mesmo? Bom, a gente vai parando por aqui. A gente conseguiu a katana. Leu melhor a história, mais ou menos. A gente tá tentando ler, mas é difícil. Tem muita coisa que a gente não faz parte aqui do nosso contexto. Mas o jogo é legal. Deixa o like se gostou. Se inscreva no canal, dá liga nos nossos vídeos. A gente tem hábito de jogar Metroidvanias. Mas jogos de plataforma bons assim também são bem-vindos. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.